Oi Cardino, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Então, Caruaru recebe mais uma edição do Motofest. Pra quem nunca acompanhou, tá? Reúne aí várias bandas de rock, entre outras atrações também. Então, é uma atração turística e, de certa forma, mais um evento cultural aqui na cidade, tá? Inclusive, 80% de toda a programação musical é aqui da cidade. A gente conversa agora com o presidente da Fundação de Cultura, Erlon Cavalcante. Presidente, bem-vindo ao Guararapes. Tem muita banda boa, mais um Motofest pra animar os caruaruenses e quem vem de fora, né? É isso aí. Olá, pessoal da TV Guararapes, acompanho sempre vocês. Isso, o Motofest é uma realidade, tá dentro do calendário cultural da cidade. Nós, aqui em Caruaru, temos bandas de rock and roll, né? Caruaru não só tem forró, Caruaru consegue ter uma diversidade muito grande. Então, a gente pegou dois grandes nomes nacionais, o Marcelo Falcão e o Angra, uma banda extremamente importante, que inclusive mora na Europa. E todas as atrações, antes dessas duas atrações que eu falei, vão ser de Caruaru. São as bandas de garagem, são as bandas que estão há muito tempo na estrada. É pra mostrar pro próprio caruaruense a importância também dos próprios artistas que fazem rock and roll na cidade. Além dos motoclubes que estão vindo pra aqui, pra Caruaru, de toda a região e de outros países também, teremos também doação de sangue, é um momento importante, doação de alimentos para as pessoas carentes da cidade, vai ter passeio ciclistos, eles vão conhecer o Alto Moura, o Monte do Bom Jesus, a feira, né? Então, a programação tá muito legal. Que horas começam? Começamos de 8 da noite. E vai ser aonde pra que as pessoas possam localizar? Olha, no nosso grande pátio de eventos, né? Estamos com a estrutura armada, pronta pra receber vocês, com muita clareza, com muita placa de identificação, pra que os motociclistas venham pra cá, ou as pessoas que venham nos visitar, barracas específicas, né, de edumentária, de coisas que o próprio motociclista gosta de comprar, blusão, jaqueta, capacete, a economia girando, emprego sendo gerado, tudo isso é isso que o prefeito Rodrigo Pinheiro pede pra gente. É, irmão, obrigada, viu, pelas informações, é, irmão Cavalcante, ele que é presidente da Fundação de Cultura. Então, é isso, dia 28, tem motofest na cidade, pra quem gosta de curtir, acompanhar aquelas motocicletas, né, enormes. Então, vai ter muito rock and roll também, lembrando que são mais de 20 atrações, tudo a partir do dia 28, no pátio de eventos, Luiz Gonzaga, pra quem sabe, é onde funciona o São João de Caruaru. Então, fica muito fácil de localizar. Cardinô, eu volto com você.